A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diga só uma vez olhando para mim Diga se me ama ou se é o meu fim Se cheguei aqui, escute por favor Se me ama é porque também há muita dor Sua vida agora é o que acontece Não se engane tanto, é curta como aprece Se clamar o canto ou o universo Estarei atento, é o que mais quero Então não sei Por quê? Pra quê? Não sei O alívio de uma taxa é para mim A perda da razão e sorrir até o fim O silêncio se emula no final E uma vez mais vou confiar no atemporal Então por quê? Não sei Pra quê? Não sei Então por quê? Não sei Pra quem? Não sei Diga só uma vez Diga só uma vez olhando para mim Diga se me ama ou se é o meu fim Diga se me ama ou se é o meu fim Se cheguei aqui, escute por favor Se me ama é porque também há muita dor Se me ama é porque você não é um fim Olha o fim Legenda Adriana Zanotto